E depois de muito transtorno aqui na BR-316, nesse trecho aqui, que na última segunda-feira houve um rompimento e acabou atrapalhando o trânsito, o trânsito foi interditado e o DENIT começou o trabalho já nas primeiras horas da manhã, praticamente tudo volta à sua normalidade. Os homens do DENIT estão finalizando o trabalho aqui no acostamento, a pista totalmente recuperada. Eu conversei com uma das responsáveis pela empresa contratada por esse trabalho aqui e ela deu maiores informações sobre o trabalho que foi realizado e a finalização desse trabalho. Todas as atenções agora voltadas para a BR-222. A gente já está com a parte já liberada, o tráfego voltou ao normal e estamos só fazendo os últimos ajustes, que são os acostamentos. E continua normal. Nesse momento uma pista só, né? Ela está sendo liberada enquanto faz os últimos ajustes no acostamento, é isso? Exatamente, é isso. Gente, aqui ó, o que dá para perceber é que a situação aqui já foi normalizada, a pista aqui rompeu na última segunda-feira, está praticamente toda já arrumada, trabalho finalizado, pista recuperada e agora todas as atenções se voltam para a BR-222. É isso.